Então, pra falar a verdade, nós temos um deputado estadual aqui em Itapororoca que a gente votou em Geórgia. Rapaz, o cara, com Deus da palavra, o cara é foda mesmo. Porque quando ele chegou, meio desconhecido, que a gente não conhecia, tal, tal. Mas meu amigo, caiu na graça da galera, tchau. E todos os eventos que nós temos, ele é o cara. Os pegados, caiu na graça dos meninos. Então, quando nós falamos de algum evento cultural, da quadrilha, ele diz isso aí. Pode contar comigo que nós estamos aqui pra isso. É o cara, a Geórgia Moraes é o cara. A ajuda é de verdade. Rapaz, pra te falar a verdade, no âmbito federal, a cultura estava esquecida, na verdade. Assim, não querendo falar de política, cada um tem sua intenção de voto. A gente não sabe que no Brasil hoje está essa coisa aí. É Lula e Bolsonaro. É Lula e Bolsonaro. Nunca foi tão dividido. Mas a verdade tem que ser dita. Com Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi cortar o Ministério da Cultura. Então, se corta o Ministério da Cultura, no país não tem cultura. E quando Lula assumiu, no dia 5 de janeiro, já foi imputado o Ministério da Cultura de volta. Então, pra quem é músico, pra quem vive de cultura, meu amigo, a gente começou a respirar. Não é à toa que você viu que a gente já vem passando o quê? Tem dois projetos, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldeblanc, que incentiva os pequenos artistas e ativistas culturais do município. Tem importância para os pequenos. Demais. Por exemplo, a Lei Aldeblanc, Lula já estacionou, está prorrogada por mais cinco anos. Isso é uma vitória para os agentes culturais da cidade pequena, do país todo. Então, no âmbito federal, a gente ganhou muito. Esse ano mesmo, Itapororoca foi a primeira cidade do Vale do Mamanguap a pagar todos os artistas culturais do município com a Lei Paulo Gustavo. Estava na frente, mas graças a que não tivesse uma política voltada para a cultura, um presidente que olhasse para a cultura, a gente não ia ter isso. Itapororoca também já foi aprovada na Lei Aldeblanc, logo mais todos os artistas vão ser selecionados de novo, para os seus projetos, e logo mais os artistas da casa e ativistas culturais vão ser beneficiados de novo. Então, para quem olha um lado e outro, não sei, cada um... Para mim, do meu ponto de vista, pode ser que ele tenha outros lados que não seja bom, mas para o lado da cultura, para a gente está... Para outro lado que é cultural, não tem como eu falar mal. Não tem como eu falar mal.